Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Minha tela é muito pequenininha, velho Olha aqui, mesh normal parada, o Y dá dash O X atira, o A pula e o B dá um especial Bora meu parça Tem que ficar pulando pra acertar o B Você é muito ruim, velho Ô Vini, você é muito ruim, mano Ai, você é bom, você tá fazendo o que aí, ô filho da puta Eu tô fugindo de você Tá me matando, porra Eu tô te matando? Sim, ó, tá morrendo sozinha Eu tô te ajudando, cara Ai, pega a moeda, caralho Ai Me revive, pula em mim Aê, boa moleque É nóis, né meu parça Joga muito Pô, aí é bem mais fácil de jogar, né mano Me revive Calma Aê, pula em mim Bem mais fácil nada, cara De dois é mais difícil por causa disso mesmo Você consegue reviver o cara Conflita muito, mano Conflita muito Eu sei, exatamente, mano Tu começou a fazer sem eu ou sou arrombado? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uh, uh Uh, uh Pera da puta Pois Debertou muito chifo Ah, agora eu sou o que eu sempre achei que eu era Tem problema não, Cinto Achei que eu era Vai Head on! Por que esse negócio some, mano, quando dá dash, velho? Não quero que ele soma, mano. Tá bom, peraí, peraí, vamos lá. Que porcaria, gente! É bem melhor, mano! Porra, é muito bom! Como assim, mano? Nada a ver, mano. Você fica olhando a porra do teclado, seu viado? Que? Você tem que ficar olhando a porra do teclado. É porque o meu não é esse tipo de teclado, é o meu outro tipo de teclado. Ah, vai que se puder. Você consegue enxergar daí? Aham. Não precisa ficar matando o bagulho, não, Jelly. Vambora, caralho. Peraí, mano. Tô tentando pegar o jeito aqui da parada, meu parceiro. Bora, bora. Ah, se você bater assim, morre? É, se for rosa, sim. Se for rosa, você dá parry. Uh, Jelly! Ah, esqueci de trocar o meu. Ai, cacete. A gente já vai morrer nessa porra, já. Você é louco? Claro que não, mano. Já morri. É, tô de boa aqui, mano. Só abaixar, mano. Vai, vai embora. Vamos ver quanto tempo que o Jelly vai sobreviver. Você sabe que tem um bagulhinho em cima, é só você ir em cima do bagulhinho, né? Tá, não. Só para, sei lá, vai que você não viu. Vou matando peixe, vou matando... Eu não vi você matando peixe. Vou matando peixe, vou matando peixe. Vai, Jelly, mata o peixe então, filho. Eu tô matando peixe! Droga, mano. Vai, Jelly, vambora. Bora, bora, bora. Não. A gente é bom demais, mano. Não, puta merda, velho. Tô até vendo isso daqui. Ai, porra. A porra. Eu tô de boa aqui, mano. Cara, Jelly, é muito lixo. O Jelly, ajuda seu lixo. Pra quê? Pra perder vida? É óbvio. Pronto. Vai, vambora. Morre. Calma, tem um bichinho ali embaixo. Vai. Vai. Porra, que merda é essa, mano? Porra, Jelly, caralho. É só ficar em cima do bicho. Calma. Pula. Ah, mano. Tá que pariu. Tô até vendo essa merda. Calma, espera. Só fica atirando pra matar os bichos. Tem que cuidar pra não morrer. Vai. Aqui, vambora. Aqui, aqui fudeu. Aqui, aqui. Aqui. Como assim, mano? Um bicho assim, ó. É só você pular ele e passar por cima, velho. Ah, claro. É só pular e passar por cima. Pula e passa no dash, porra. Bora. Calma, calma. Calma, calma. Meu Deus do céu, irmão. Vem. Aí. E aí, galera. Por que você não pula pra dar dash, mano? Eu pulo, mano. Você não pula, velho. Aí, eu pulo, velho. Calma, calma. Ah, moleque. Na moral, tu é salvador da pátria mesmo, meu parceiro. Olha ele. Porra, para de morrer, mano. Eu vou cair já morto, mano. Ô, louco, tio. O que é isso? Vai, vai, vai. O bicho vai vim, o bicho vai vim. Ó. Vai, vai, vai. Vambora. O que é isso, mano? Só corre, filho. Só corre. Só corre. Corre, filho. Corre, filho. Corre, filho. Vai, vai, vai. Não tem condição, não, mano. Mano, não tem como. Isso aqui não vai dar pra passar, mas nem fudendo. Vambora. Ó, o raio. Boa. Jelly. Vamos lá, dash. Aqui. Foi. Boa, moleque. Ai, caralho. Vai jogar ele, vai jogar raio. Pula. Boa, moleque. Agora a gente vai pular aqui, ó. Boa. Pula, dash de novo. Bora. Nossa, você cagou, hein, velho. Vem, filho. Pula em cima. Ae, boa. Meu. Ó, vai ter que pular rápido, hein. Porque o bagulho acho que vai cair. Vai, vambora. Vem. Ai, caralho. Sai que foda-se. Deixa ele pra lá, deixa ele pra lá. Óbvio. Que isso, meu parceiro? Que? 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 Ah, tá de sacanagem. Eu tenho que ir junto com o bagulho. Ó o raio. Boa, mito. Vai, 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 vai. Boa, caralho. Agora é GG. Agora é GG o cacete, né mano? GG o cacete, né mano? GG faz uma hora. Vai. Ai, não Vai, vai, vai Vai, vai Ah, não, é só ficar em cima dele, mano Ah, o bagunça, tô botando bola ali Não, não Não, Vini Foda-se, cadê você? Que? Que que é isso, mano? Olha onde a gente tava, mano Ah, velho Mano, mas o que que a gente faz ali? O bicho afundou, mano Boa, Amito Boa Boa Tamo com uma vida, tamo, mas Isso é bom, mano, por um fio Bora Cai Não, relaxa, vai embora Você tem que pular no bagulho rosa Isso, bora Toda hora que fica rosa, você pula pra ele continuar Nossa, cagou Joga demais Janigode Janigode Não Que? Cara, olha isso, você vai estar quase, velho Olha isso Mila Uuuu Mas a gente tá melhor, velho A gente tá melhor A gente tá melhor Nossa, velho Pelo amor de Deus, mano Bora 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 Vai, só vai, vai, Zé Que isso, meu? Não, relaxa Só vai Bora É só ficar atirando e tirando Tô chegando pra frente Tô chegando pra frente, ó Tentando com a bolinha Deixa pra lá, vai Eu caí de novo, mano Eu não consigo ficar nessa merda, velho A gente vai morrer de qualquer jeito Eu tô embaixo, agora que eu vi Bora, vire Caralho, ele tá louco demais Agora vai tirar alto Baixa Pugou Prega um quadrado Bolinha X Bora Oi Vambora Bora, pai Me pega lá na frente, vire Vomitou Vai você, Jely Ai, vai Vai que é tua, vai que é tua Beleza, mano Pô, tem outro jogo não, mano Beleza Ai, minha mão tá cansada Dessa posição Sem perder vida aqui, já perdeu cinco Vambora Não, espera ele voltar Espera ele voltar Caralho Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu bacinho Ó o peixe Ó o peixe Ó o peixe Ó o raio Ó o cacete Caralho 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 Caralho, meu braço agora hein Boa Partiu, moleque! Mano, só vai, mano. Ó, uma hora um pulo, outra hora um pouco pulo, hein. Vai chegando sempre pra frente. Ah, chega, mano. Na moral, não dá não. Deixa eu ver aqui o jogo. Cara, na moral, esse jogo não... Caraca, a gente tá a 50 minutos, mano. Estão nessa fase, velho.